Bonjour, uma bela ama, como ça va? Hoje nós vamos raconter uma nova história sobre a mitologia indiana e hoje a história se chama Loduta da Narrada. E você sabe que Ananda, ele é muito de Júlia, ele é uma centena. Ele é o demônio, ele é o Júlia, ele é o Zazurra, ele é o Gandhava, etc. Mas ele é também o Rishi. O Rishi é um nome de muito yoga. O Rishi é um dos seres que não são totalmente humanos, nem totalmente divinos. Então ele transita entre o céu e a terra. Narada é um Rishi, é o discípulo mais apreciado de Narayana, o Senhor do Universo. E ele transita entre o céu e a terra. Ele resta na terra, entre os homens, ele vai do norte ao sul. A se balada entre os homens. E depois ele remonta ao céu e ele se passa devant os pieds do Senhor Vishnu Narayana. E ele conta-lui tudo o que ele viu aqui, sobre esta terra, as novas que existem entre os homens. E um dia, Narada estava aqui, sobre a terra, em termos de fazer um de seus voyagens, uma de suas baladas sobre terra. E ele remonta ao céu de Narayana. O mais elevado dos céus. E quando ele chegou lá, Narayana lhe viu e disse De mon cher discípulo Narayana, como eu estou contente de te ver. J'ai ansiê por teu retorno. Conte-me como é que foi a tua experiência. Conte-me o quão é tão agradável estar em companhia de homens sages. Malheureusement, eles são muito raros. Mas o mais grande bom que o netra conhece, pode ser em companhia de homens sages. E Narada tem a ver com dúvida. Ele é pensado. Mas é que se é o programa bom que o netra puxa com o netra, tem uma companhia de homens sages. Mas por quê? Mas ele não tem respeito a Narayana. Narada não tem a ver. Mas como Narada é um diú, o senhor do universo, ele conhece outras coisas. Ele conhece um discípulo. Então, ele diz, Narada, você não entendeu o que eu queria te dizer? Narada diz, não, maître. Eu sou desolada, mas minha ignorância não me permite não entender a plenitude de tudo que você queria me explicar. Com isso, eu não entendo porquê o maior bom de um netra é estar em companhia de um sages. Eu não entendo porquê? Você não chega para comprar, André. E Narada, Narayana, a dia Narada. Narayana, Narada, eu vou te explicar isso lá, como eu te explico tudo o que é feito, na fação de três práticas. Você vai para essa forrê, em bar? E Narada diz, sim, maître? Voilà. Então, essa forrê, lá, ao longo do que você vai chegar, ele vai ter um ovo de um netra no azul. Eu vou que você esteja em bar, sobre a primeira blancha de um arbre que se chama Baian, um arbre sacré, ele vai ter um ovo de um ovo de um netra. Eu vou que você lhe posse a questão. E Narada, três obedeções, ele é descendo imediatamente, em uma forrê que estava muito densa, ele foi descendo justo ao meio, e havia esse arbre Baian, e ele havia, justamente, esse ovo, entrando de cloro, e o ovo que saiu do ovo, e que estava ainda tudo humido, que estava entrando de se secar, entrando de ploiar essas aulas. E quando ele olha a Narada, Narada lhe pergunta, Oh, meu querido animal, eu vim te ver à demanda do Senhor da Crição, a te perguntar a pergunta, por que o maior privilégio dos seres, é estar em companhia de um sagem? E lá, o pequeno oiseu abre as oas, olha a Narada e, pum, tem, mort. E Narada era estupefait, ele não comprenait nada. Ele é monté imediatamente, no céu de Narayana, e Narayana já sabia que ele já sabia, e ele disse, Oh, Narada, não se desculpe, você vai ter a oportunidade de fazer uma vez essa questão, e de encontrar a resposta. Você vê, tudo em baixo, e ele há uma férmula. Sim, mas eu vou lá. Então, você vai lá, dentro da férmula, você vai descendo, ele tem uma vache que vai acolher um pouco. Você chega lá e você posa a questão de um animal. E Narada desce, em cor, uma vez, obeiça a Narayana, e quando o férmula ia voar Narada, ele o conhecia, os que trabalham na férmula conhecia Narada já, e ele diz, Quel bonheur, mas que uma chance, Narada. Uma vache, vem de dar a vida a um vô, vem voar, vem o venir, e Narada diz, Ah, sim, vamos lá. Quando ele chega lá, Narada, o petit vôo vem de sortir, vem de arriver ao mundo, ele começa assim, do sumô, a se equilibrar sobre as quatro patas, ele tem um cordo de glissão, e quando ele abre as yeux, ele olha a Narada, Narada lhe posa a questão, Oh, mon cher e bel animal, je suis venu à la demanda do Senhor de la Création por te demander porquê o plus grande privilégio dos homens é de estar em companhia dos sages. E lá, encore uma vez, o animal olha a Narada bom e tombe. E lá, Narada diz, não, não é verdade. Isso é uma plaisante. Eu acho que Narayana está em plaisante, ele tem alguma coisa lá, ele é aquele que chosa. Ele olha o fermier, o fermier, ele olha, e quando os dois compreendem o que se passa, Narada repara direto ao céu, remonta ao céu, e quando ele chega, totalmente deçue, totalmente perplexa, Narayana vem o voar, ele diz, Narada, não te motiva, não te decouraja, tu vai persistir e tu vai ver a resposta que tu abençoe. Tu vois tudo em baixo, um royaume? Um royaume, Narada, pensei, um royaume. Oui, maître, eu vou. Tu vois no chateau? Oui, eu vou. Um palais, um chateau, oui. Então, lá-bas, dans ce palais, ele há um roya très justo, très fidel, que, entrando, ele vai voar son premier, né, son fils, van etre. Donc, j'aimerais que tu aies en bas, e Narada, hum, nossa, isso va etre mortel. E, voilà, então, tu descends, e tu va poser la question, o petit prince, Narada, ele te contrarié. Ele a dit, poxa, le royaume, le jeune prince, le roi, nossa, ele te contrarié, mais, bom, obéissant, faut obéir, Narayana, faut obéir, Narayana. Donc, il descend, ele va poser la question, o prince. Quando ele arrive dans le chateau, le roi, lo reconnu, e a dit, mais, quelle chance, Narada, de te voir ici, jusqu'aujourd'hui? Mon premier né, vient d'arriver au monde, tu sais? Oui, je le sais. Oui, oui. Donc, il vient, je vois que tu viennes le venir. E Narada vient au pied du prince. Quand il arrive là, il y avait la reine, il y avait la mère de la reine, il y avait toutes les nounous, c'était le petit berceau, tout autour du petit berceau du prince, et c'était une énergie merveillosa, de célébration, de fête, de bonheur. E Narada demandait au roi, est-ce que je peux rester quelques instants, un seul avec le prince? Et le roi dit, oui, bien sûr, bien évidemment, Narada, sortez tout le monde, que Narada va rester seul avec le prince. Et quand Narada s'approche du prince, il lui regarde et dit, « Oh mon cher et bel prince, je viens te voir à la demande du roi de la création, pour te poser la question, pourquoi est-ce que le plus grand privilège des êtres, c'est d'être en compagnie d'un sage? » Et là, le prince regarde Narada, et répond, « Oh Narada, c'est juste à moi que tu viens poser cette question? Je suis la preuve vivante de ce que tu viens de dire. J'ai venu de naître. J'étais à peine sortie de l'œuf et je commençais à déployer mes petites ailes. Quand j'étais vue, mon âme a eu une ascension directe, elle était élevée. J'ai eu l'opportunité de renaître dans la peau d'un petit vœu. Et là, à nouveau, quand j'ouvre mes yeux, qui je n'ai pas la chance de rencontrer? Toi. Et donc, mon âme a eu une élévation directe, un éveil de conscience et je me suis venue ici naître comme un prince, dans un royaume, comme une famille noble. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer toi, les deux fois précédentes, le plus juste des hommes, le plus cher de Dieu. Ta présence a fait mon élévation directe de conscience et l'ascension de mon âme me permettant d'être ici aujourd'hui comme un prince. Et donc, cette réponse a été satisfaisante pour Darada qui a compris le pouvoir d'être en compagnie de la sagesse comme l'âme des êtres a envie, cherche quelque part la sagesse parce que c'est l'éveil de conscience, c'est la connaissance de soi et la connaissance des mystères de l'existence. aimer la sagesse c'est ce que nous pouvons appeler de philosophie. Et l'âme des êtres en compagnie de la sagesse elle va avoir une ascension, une élévation de la conscience. Et sans cette compagnie de la sagesse, les êtres seront influencés par leurs propres instincts qui vont les amener vers le bas, vers ce qui est primitif. Et donc la sagesse nous élève, promoue l'éveil de notre conscience. Cette histoire elle est très symbolique, bien évidemment il ne faut pas la prendre au pied de la lettre mais c'est une histoire très belle et je te demande à toi qu'est-ce que tu as trouvé de cette histoire? Qu'est-ce que tu apprécies de la sagesse? Est-ce que tu as une compagnie de sages? Voilà. J'espère que tu as aimé cette histoire et laisse-moi un commentaire pour savoir si je continue avec cette série ou pas et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.